Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas Vírgula sim, é salutar, para o debate epistemológico sobre a arquivologia, a existência de diferentes mapamentos e sistematizações sobre o campo. Cada um deles tensiona certos aspectos, evidência certas teorias, descobre pontos de aproximação. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia sim ser enquanto modalidade espiritual. Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas Introdução, existe considerável produção científica a respeito da epistemologia da arquivologia. Nesta produção, frequentemente se discute o Estatuto Científico da área, sua identidade e suas especificidades. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula sim, é salutar, para o debate epistemológico sobre a arquivologia, a existência de diferentes mapamentos e sistematizações sobre o campo. Cada um deles tensiona certos aspectos, evidência certas teorias, descobre pontos de aproximação. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia sim ser enquanto modalidade específica do conhecimento científico. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia surgiu, como campo autônomo de conhecimento científico, a partir de um processo gradual do Renascimento ao século XIX. Constituindo-se como ciência a partir de um modelo positivista centrado no estudo dos documentos de arquivo, patrimônio, das instituições arquivísticas e das técnicas de tratamento dos fundos. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Tal desenvolvimento foi fundamental para a conformação das tendências contemporâneas, aqui apresentadas como uma terceira fase da arquivologia. P. 51, P. 2 e Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Do surgimento à consolidação da arquivologia como ciência. Vírgula Arquivologia é um quadro de referência voltado para a complexidade dos fenômenos arquivísticos. Para a inter-relação de seus elementos constituintes e para a análise dos vínculos entre eles e os contextos socioculturais em que se inserem. P. 52, P. 3 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Apesar disso, não se pode falar, ainda, na existência de uma arquivologia, talvez, no máximo, de uma arquivologia espontânea Lopes, 1998, P. 60, P. 52, P. 3 Epistemologia da Arquivologia. Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Aquilo que hoje é conhecido por arquivologia tem origem no período do Renascimento, a partir da século XV, quando ressurgiu o interesse pela produção humana. Pelo estudo de sua história e sua evolução política e econômica. P. 52, P. 3 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. As correntes teóricas ao longo do século XX. Vírgula surgiram então, no século XIX, aqueles que seriam os precursores do estabelecimento do projeto de constituição científica da arquivologia. A formalização do conceito de fundo-princípio do respeito aos fundos, de Nathalie Jouaile. Formulado em 1841, Iwan Degling Vorete Ordening in Beskrijven van Archeven, conhecido como Manual dos Holandeses, de 1898. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia, da aproximação a esse modelo foi o privilégio que passou a ser dado aos procedimentos técnicos de intervenção. As estratégias de descrição, classificação e ordenação dos acervos documentais dos arquivos. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia consolidou-se como disciplina científica, em fins do século XIX, em torno da tria de documentos de arquivo, instituição-arquivo e técnicas arquivísticas. É então que ela se consolida como campo independente dos outros, da Nod, 1961, em torno de um modelo epistemológico que pode ser caracterizado como patrimonialista, historicista. Custodial e Tecnicista, Silva Etial, 1998. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula É nesse contexto que se desenvolveram as teorias funcionalistas da arquivologia, ao longo do século XX. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula No período entre guerras, outro tipo de preocupação aparece para o campo da arquivologia. Trata-se da questão da avaliação de documentos, que emergem em consequência tanto do aumento da produção de documentos como do imperativo da eficácia no âmbito das organizações. P. 53 a 54, P. 4 a 5 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Surgiram então, no século XIX, aqueles que seriam os precursores do estabelecimento do projeto de constituição científica da arquivologia. A formalização do conceito de fundo-princípio do respeito aos fundos, de Nathalys de Wiley, formulado em 1841, e o Andegling Vorete Ordeningen. Beschrijven van Archeven, conhecido como Manual dos Holandeses, de 1898. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Arquivologia, da aproximação a esse modelo foi o privilégio que passou a ser dado aos procedimentos técnicos de intervenção. As estratégias de descrição, classificação e ordenação dos acervos documentais dos arquivos. Somando-se ao acúmulo dos séculos anteriores, a arquivologia consolidou-se como disciplina científica, em fins do século XIX, em torno da tria de documentos de arquivo. Instituição Arquivo e técnicas arquivísticas. É então que ela se consolida como campo independente dos outros, a Nod, 1961, em torno de um modelo epistemológico que pode ser Caracterizado como Patrimonialista, Historicista, Custodial e Tecnicista, Silva Etial, 1998. P. 53, P. 4 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula uma vertente completamente diferente, dentro da arquivologia, mas que também representa uma manifestação do pensamento funcionalista, é a que vincula a atividade arquivística à ação cultural. Conforme Albert Fugueras Etial, 2001, trata-se de uma teorização sobre outra função dos arquivos, uma função cultural e pedagógica, por meio da qual os arquivos se dinamizam. P. 54, P. 5 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula última manifestação de uma tendência funcionalista na arquivologia, aquela relacionada com as atividades de registro da história oral e com o campo dos arquivos pessoais e familiares, CACS. 2008, bem como com as diversas etapas e tarefas envolvidas com eles diagnóstico, coleta, decisão de organizar, plano de organização, uso de instrumentos de descrição. Organização Física e Organização Virtual, Mastropierro, 2006. P. 54, P. 5 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula o desenho de uma arquivologia crítica começou principalmente a partir de análises sobre os critérios utilizados pelos arquivos e pelo revisionismo das práticas pós-Revolução Francesa. Como as de Pautier, de 1961, sobre os erros e contradições da Revolução Francesa, com a reordenação dos arquivos baseada em concepções ideológicas, Silva Etial, 1998. P. 55, P. 6 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula a arquivologia pode participar da construção da compreensão histórica em diálogo com a disciplina à história, e não apenas a serviço dela. No Brasil, esse tipo de perspectiva ganhou destaque com a aprovação da Lei Acesso à Informação de 2011 e com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade relacionados com a reconstrução da memória dos períodos ditatoriais vividos no país. P. 55, P. 6 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula no plano internacional, os eventos relacionados à Wikileaks também ajudaram a construir um interessante cenário de atuação para uma perspectiva crítica em arquivologia. P. 55, P. 6 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula o trabalho de Fidlai, 2013, com interessante títulos Cidadãos, Registros e Poder. O que a arquivologia pode aprender com o Wikileaks defende justamente a ideia de que os arquivos poderiam, ao contrário do acontece muitas vezes, desempenhar um papel central na promoção de democracia e transparência das práticas dos poderes públicos. P. 55 a 56, P. 6 a 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula a terceira tradição de estudos na arquivologia se constituiu a partir da crítica tanto aos estudos funcionalistas como aos críticos. Na medida em que ambos tendiam a ver apenas a ação dos arquivos sobre a sociedade e os indivíduos, estes tomados apenas como seres passivos, meros receptáculos de informação. Foi no resgate do papel de sujeitos. Ativos e na análise de suas apropriações, suas diferentes necessidades e usos, que se construiu toda uma perspectiva de estudos, os estudos de usuários de arquivos. P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula apesar disso, duas décadas depois, a temática continuou sendo muito pouco expressiva no âmbito do conhecimento científico gerado na arquivologia. Conforme Jardim e Fonseca, 2004, tal temática, em variados levantamentos, não chega a passar de 3% do total de pesquisas realizadas. P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula a Arquivologia e a Gestão do Conhecimento, com uma agenda de pesquisas que passou a priorizar o usuário do lado de dentro do balcão, isto é, o produtor de documentos e o responsável por sua tramitação, numa clara ênfase de estudos nos arquivos correntes. P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula a Arquivologia se constituiu como ciência, no final do século XIX, representou o resultado de um progressivo processo de restrição. Na medida em que se buscou destacar os fenômenos arquivísticos das demais práticas sociais, processo necessário para que se constituísse uma prática profissional e uma disciplina científica. Específicas, P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula o ponto máximo desse processo se deu com a própria consolidação da arquivologia como uma ciência autônoma e, dessa forma, elegeram-se como objetos empíricos de estudos elementos mais concretos, os documentos de arquivo, os instrumentos de seu processamento e a própria instituição arquivística. P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula a novidade é a distinção que faz o autor entre os atos, fatos e acontecimentos, de um lado, e seus produtos diretos, os documentos. De outro, sendo as relações entre ambos o objeto necessário da arquivologia, e os documentos um coproduto ou subproduto dessa relação. Para ele, pois, a arquivologia deveria ser definida como uma área voltada para o estudo dos processos de criação, dos processos históricos, de organização e de funções dos arquivos, além de seus fundamentos legais ou jurídicos. P. 56, P. 7 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. As Tendências Contemporâneas, em 1976 é criado o Programa Geral de Informação, PGI, da Unesco e, no ano seguinte, o Programa de Gestão dos Documentos e dos Arquivos, RAMP. A sigla original em língua inglesa, estruturado em coordenação com o CIA. Tal programa, voltado para diferentes áreas da arquivologia, assegurou a publicação de importantes documentos, que se somaram aos trabalhos teóricos que vinham sendo desenvolvidos. P. 58, P. 9 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Nos anos 1980, no Canadá, surgiu a chamada arquivística integrada. O artigo inaugural dessa abordagem é o de Ducharme Rousseau, publicado em 1980, que apresenta uma visão sistêmica do fluxo documental. Dois anos depois, Couture Rousseau formaliza uma busca, pela arquivologia do Grupo de Quebec, de uma síntese dos recordes management e da archivis administratiom. A partir de uma visão global dos arquivos, considerando a gestão de documentos no campo de ação da arquivologia. Isto é, abarcando as tradicionalmente chamadas Três Idades dos Documentos numa perspectiva integrada, Couture, 1999. P. 58, P. 9 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Tal dualidade reduziria a arquivologia a uma dimensão instrumental, técnica. Assim, na direção de uma consolidação propriamente científica, o objeto da arquivologia deveria ser mais do que a soma de fundo, os documentos, e serviço, instituição ou serviço. Deveria ser entendido com o sistema, integrando seus elementos constituintes e aberto ao contexto dinâmico e histórico em que se insere. P. 59, P. 10 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Conforme sua análise, essa fissura ocorreu justamente em função do predomínio de determinada visão da arquivologia, vinda da diplomática, como uma ciência que documenta a verdade dos fatos. Que é focada nos documentos como realidade em si, e também de uma visão do arquivista como um guardião dos documentos em seu tempo, os arquivos. P. 59, P. 10 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Uma perspectiva construtivista é também desenvolvida por Quetelar, 2001. O autor parte da seguinte crítica. A arquivologia vê, tradicionalmente, o arquivo como repositório de fontes históricas, o arquivista como guardião neutro e o arquivo como um sistema de recolha, categorização e uso dos registros. P. 59, P. 10 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Em função desse quadro, o autor defende que fundos, documentos de arquivo, instituições arquivísticas e sistemas de arquivamento possuem, todos eles, narrativas tácitas, que precisariam ser evidenciadas pela arquivologia, por meio da desconstrução da perspectiva tecnicista para que se pudessem compreender então os significados circulantes, e movimento. Nos arquivos, P. 59, P. 10 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula Uma arquivologia construída a partir dessa noção veria, pois, nos documentos arquivísticos o visível, algo mais profundo, as narrativas tácitas o invisível. Aquilo que não pode ser expresso na técnica arquivística, encontrando, nesse invisível, as interações, intervenções e interrogações produzidas por criadores, usuários, arquivistas, enfim. A infinita ativação de sentidos pregnantes nos documentos arquivísticos. P. 60, P. 11 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Considerações finais. Por fim, é preciso registrar a proposta desenvolvida por Terry Cook, 2001, de uma arquivologia pós-moderna. Que representa o corolário das diversas críticas desenvolvidas ao modelo consolidado no final do século XIX. O autor toma da ideia de pós-modernidade a característica de não se ter mais determinações prontas e acabadas, conceitos imutáveis e verdades estabelecidas. Para desconstruir argumentos clássicos da arquivologia, o arquivo como algo pronto, o arquivista como profissional neutro, o objeto da arquivologia como sendo documento de arquivo. P. 61, P. 12 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula para Cook, essa nova visão da arquivologia deveria problematizar noções como a de autoridade, evidência e verdade. Tal postura teria ainda um impacto imenso na própria prática profissional dos arquivistas. Que não deveriam mais apenas seguir um script que vem sendo naturalizado pela rotina de repetição de práticas passadas. Mas sem questionar suas ações percebendo que os arquivos e seus documentos refletem relações de poder, não sendo depósitos passivos, mas sim locais ativos onde poderes sociais são negociados. Contestados e confirmados, Cook, 1997. P. 61, P. 12 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula o movimento realizado pela arquivologia, apresentado neste texto em três tempos, evidencia a maneira como ela articulou estratégias de concretude e abstração. O primeiro momento, a existência dos arquivos, e, consequentemente, da reflexão sobre eles, não se distingue a das demais práticas humanas. Foi para se constituir como campo autônomo de prática profissional e, depois, de conhecimento científico, que a arquivologia se deteve, no primeiro momento. Sobre os elementos mais concretos que a caracterizavam, os documentos de arquivo, as instituições arquivísticas, os instrumentos de tratamento técnico dos documentos. P. 61, P. 12 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas. Vírgula contemporaneamente, a arquivologia volta a pensar nos arquivos como integrados às demais práticas humanas, à dinâmica mais ampla da vida social e cultural. Contudo, realiza tal movimento já como identidade bem consolidada, com um estatuto científico definido, com um olhar próprio que lhe permite encontrar. Na dinâmica das diversas ações e interações humanas, aqueles elementos que configuram fenômenos arquivísticos. Aí se encontra a abstração que representa a maturidade científica do campo que permite que a arquivologia seja, enfim, uma ciência, e não uma técnica. E uma ciência não como as ciências da natureza, compostas de leis e modelos preditivos, mas como uma ciência social, caracterizada por um conhecimento sempre conjectural. Provisório e necessariamente inexato. Aí residem os limites e também a riqueza e as zero potencialidades do conhecimento arquivístico. P. 61, P. 12 Epistemologia da Arquivologia, Fundamentos e Tendências Contemporâneas.